Ô Carolzinha, você acha que as pessoas esperam que o homem hétero seja durão, machão, né? Por isso é assim, estranho quando chega um cara doce, mais tranquilo como o Jonathan? Eu acho que sim, assim, acho que tem uma cultura da performance da virilidade. Então ser viril é ser agressivo, ser viril é ser violento. E a virilidade não tem nada a ver com violência, a virilidade tem a ver com sensibilidade. Quanto mais sensível, mais viril e quanto mais viril, mais gozante, não é não? Delícia! Eu vou usar que palavra? Eu quero gozar! E você se acha, Jonathan, um homem sensível? Poxa, o que eu mais... Que entende os pontos das mulheres? Na verdade, o que eu mais amo é a minha sensibilidade. Porque dentro da minha sensibilidade, eu consigo ver em uma mulher o cuidado que eu quero dar pra minha mãe. O cuidado que eu quero com a minha sobrinha. Eu acho que é essa sensibilidade que me faz entender a mulher. Por exemplo, na minha relação com a mãe do meu filho, eu sempre escuto. Depois eu dou meu parecer. Então só de você escutar e depois poder dar teu parecer já muda muita coisa. Porque tem muita gente que não dá nem oportunidade de falar pra mulher. Então acho que a minha sensibilidade não implica só na minha pessoa, mas implica também na pessoa que eu quero que meu filho seja. Então acho que se eu sou sensível, não sou sensível porque eu quero ser maneiro, não. Eu sou sensível porque a minha vida me deu esse privilégio. Eu acho que muita gente que critica ou questiona a minha sensibilidade é porque ela talvez não teve o amor que eu tive, o carinho que eu tive. Eu acho que essa sensibilidade é o que me faz feliz e o que me faz ser eu. E a gente transmite pras pessoas o que a gente sente. Você acha que as pessoas ainda olham pro homem negro, né? Aquela questão de, ai, vai me pegar, vai me esfular, nananã. Você acha que as pessoas têm essa expectativa? E aí chega na hora, é uma coisa mais romântica, uma coisa mais tranquila. Isso dá uma brecada? Porque a parada tem dois momentos que você falou, né? Tipo, sensibilidade, mas na hora que tá lá no acontecimento, acho que vai dos dois, né? Tem gente que prefere uma coisa mais avassaladora, tem gente que não quer, quer mais o carinho. E eu acho que a minha sensibilidade e a minha escuta me ajudam até nesse momento. Porque chega um momento, e eu posso te falar, eu já cheguei ficando com uma menina e eu achava que era uma coisa e eu não tive a sensibilidade de entender o que essa mulher de fato queria junto daquela relação. Então, quando eu aprendi isso, e graças a Deus ela é muito minha amiga e me ensina muito sobre isso, fiz muito a mulher gozar, entendeu? Porque a questão é escuta. Se você escuta, tu já sabe o que falar no ouvido. Isso que eu vou aprendendo com a vida. E aí, Carol? Peguei a visão, hein? Tá anotado, registrado. Carol, você acha que ainda tem muito desse estereótipo que o homem preto vai chegar, vai me rasgar, vai sair assada? Porque as pessoas saem com esse pensamento. A gente faz parte de um país da música clássica da década de 90, que era Lá Vem o Negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Você lembra dessa, não lembra? Sim, sim. Então, tem um inconsciente coletivo que projeta no homem negro algo animalizado, desumanizado, insensível, violento, e a expectativa é sempre que as coisas vão ser fora de qualquer grau de humanidade. Então, a sensibilidade é própria do humano. E o homem negro é humano. Então, humanizar a sexualidade do homem negro é dar a ele também o lugar de humano. E é super importante que a gente reflita sobre isso. Aulas e palestras. Hoje é só aulas e palestras. Essa mulher é inspiradora. Aulas e palestras.